Por que sua amiga deu, sua prima deu, perdeu o maior foda não, bebê tu se fudo Por que sua amiga deu, sua prima deu, perdeu o maior foda não, bebê tu se fudo Por que sua amiga... Eu'm an alien, it's a taser, yeah, on shit, yeah, whole lot of shit Tchau 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 Tchau